Quero primeiro agradecer a presença do ministro aqui, sei que não é trivial tê-lo em ambientes como esse, então em nome do BTG Pactual e meu mesmo, queria muito agradecer por esse momento, especialmente porque estamos num momento de muita movimentação em Brasília, então difícil sair também para o senhor ministro. Eu queria começar falando um pouco sobre tempo, esse ano é um ano curto, ano de eleição, anos pares são sempre anos curtos, segundo semestre em Brasília costuma esvaziar, e esse ano começou agora o período legislativo já no Carnaval, como diria na sua Bahia, está todo mundo já atrás do trio elétrico, e depois a gente tem feriado, a gente tem São João e eleição, e o tempo conta muito, ministro, nesse caso a gente vê agora um embate entre o legislativo e o executivo, as pessoas que acompanham, acho que é jogo de tênis, um ganha ponto, outro ganha ponto, mas é um pouco basquete também, porque o tempo acaba. Ontem mesmo teve uma decisão aí que foi noticiada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de adiar várias votações ali no Senado, começar sessões só em meados de março, então isso tudo conta a favor do governo, por exemplo. Eu queria saber, na sua avaliação, para quem o tempo está a favor? Se é na ansiedade do governo, que está no seu segundo ano de mandato, precisa aprovar projetos, ou na de Arthur Lira, que está no último ano da presidência da Câmara. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, e dizer que a agenda do governo, em 2023, ela foi alcançada, nós conseguimos colocar de pé a reorganização do Estado brasileiro, da capacidade de governar, planejar e executar, de olhar no horizonte, no tempo, o avanço da educação, da saúde, da infraestrutura, logística, da retomada do Pacto Federativo com Estados e com municípios, da volta do diálogo e da negociação de um projeto de nação de país que não pertence a um partido político, ele pertence ao povo brasileiro e aos seus representantes, aí incluídos, evidente, não só os representantes do Congresso Nacional, mas governadores, que foram eleitos, prefeitos, e o conjunto das lideranças políticas e institucionais, e, eu diria, dos setores empresariais da sociedade brasileira. Então, eu diria que as metas foram alcançadas, no sentido de, o Haddad falou aqui ontem, da retomada de uma agenda de reestruturação fiscal, de renda, de equilíbrio de receita e despesa do governo federal, mas também a continuidade dessas reformas. Acho que o tempo passa rápido e nós buscaremos, portanto, neste ano, que temos um ano de seis meses apenas de intenso funcionamento legislativo, dadas as eleições, concluir a regulamentação da reforma tributária e iniciar a reforma de renda, e alguns outros projetos fundamentais como queremos avançar na solução da questão do financiamento do sistema elétrico brasileiro, do seu reequilíbrio e da continuidade dos investimentos em energia renovável que o Brasil lidera e é preciso que continue avançando em um novo patamar, sem tanto subsídio, mas com a vantagem competitiva que o Brasil conseguiu. É uma agenda que, assim como foi em 2023, esperamos que consigamos realizar. Eu queria continuar nesse tema do desgaste com o presidente Lira. Ele tem falado que o governo falou, que o governo não tem cumprido acordos mútuos. Queria lhe ouvir um pouco a respeito disso e saber como fica essa relação do executivo com o legislativo num clima de desconfiança mútua. O senhor acha que o Congresso vai e pode, sim, travar projetos do governo, até porque o senhor teve que entrar muito agora nesse jogo aí, porque é Arthur Lira que não fala com o ministro Padilha. Olha, eu acho que o interesse nacional deve se sobrepor a eventuais diferenças pessoais ou vaidades pessoais, seja quem for. Acho que é fundamental que a gente coloque o interesse da nação e quanto mais transparente, aberto for o debate, melhor. Acho que o país quer ver a cada dia, colocado em debate e de forma transparente, a qualidade do gasto público, a eficácia, a eficiência da aplicação do recurso público, seja o título que ele tiver, seja se o título é obra do PAC ou se é uma emenda parlamentar. Ao fim, ao cabo, para a população, ela quer saber se aquele dinheiro aplicado teve algum benefício para a população, um benefício social, se teve um benefício para reduzir ou estimular a produtividade da agricultura, ou da indústria, ou do comércio. É disso que se trata, e eu acho que é esse o debate que eu acho que a sociedade civil deve puxar para si, que os empresários devem puxar para si. Nós temos de forma discricionária, eu diria, 100 bilhões de investimentos no país. 50% está na mão do Executivo, com o PAC, e 50% está na mão do Parlamento, com o conjunto das emendas parlamentares. De um e de outro, acho que tem que ser colocado de forma transparente para a sociedade a qualidade e a eficiência desses gastos, e a sociedade ir cobrando mutuamente aprimoramento dessa eficiência e dessa qualidade do gasto. Sem dúvida que a sociedade, o senhor tem toda a razão. Agora, o último governo, ele meio que terceirizou ali para o Legislativo a agenda, em um determinado momento. Agora está dando muito mais trabalho, não é, ministro? Deu muito trabalho, a agenda do ano passado, ela andou, tiveram ganhos, mas com muito trabalho. E a gente tem aí um comprometimento das versões públicas no Legislativo, muito maior do que em qualquer lugar do mundo. E paira aí sempre sobre os governos esse fantasma do impedimento. Dilma, é recente. O senhor vê algum risco? Como é que o senhor acha que esse embrólio vai ser? Não, deixa eu lhe dizer, eu saí da condição de ex-governador da Bahia e eu tinha uma impressão em relação ao ente federal que ele não funcionava. Mas, ao sentar na cadeira de ministro da Casa Civil, a convicção foi muito pior do que eu imaginava. Isso precisa ser dito com todas as letras, para que não se repita mais no país isso. Nós encontramos 3.600 obras paralisadas de educação. 9.000 contratos de escolas assinados com municípios. 9.000. Com empenho de 10.000 reais em uma obra de 7 milhões. Então, isso está muito distante de algo que nós possamos chamar de responsabilidade com o país e com a nação. Então, portanto, recolocar a gestão pública sobre o pilar e a ége de responsabilidade, planejamento e de transparência dá trabalho. E isso nós estamos fazendo e iremos fazer. E eu quero, diante dessa plateia, fixar a posição unânime do governo, que isso será feito com muita responsabilidade, com muita transparência e buscando sempre o equilíbrio das contas públicas, garantindo, de um lado, o equilíbrio entre receita e despesa e otimização e qualidade do gasto, mas, de outro, também garantindo os investimentos necessários a reduzir o custo do Brasil, a melhorar a produtividade da indústria, melhorar a produtividade da agricultura e a tornar o Brasil mais competitivo. Afinal de contas, nós queremos atrair investimentos externos e queremos ocupar mercado internacional com nossos produtos. objetivamente, ministro, com relação a esse impasse que há hoje com o legislativo, os temas são a desoneração e o PERSI, os temas principais ali, e o corte das emendas ali, que assustou bastante o Congresso no ano eleitoral. Qual vai ser o encaminhamento disso? Tem se falado em projeto específico, tem se falado em fim do PERSI, que ontem mesmo o ministro Haddad falou de corrupção no PERSI. Como é que vocês estão encaminhando isso do ponto de vista prático? Olha, essa negociação está sendo conduzida pelo ministro Haddad, ele esteve aqui ontem, em diálogo com o Senado, com o Congresso, para encontrar uma transição. Quando se fala de desoneração, é importante se dizer que nós estamos falando de um subsídio, e que, como subsídio, alguém está pagando esse subsídio. Não existe almoço grátis, alguém está pagando. Quando, se nós moramos em um prédio, e alguns moradores não pagam o condomínio, ou pagam só metade do condomínio, o restante dos moradores vão pagar a diferença da conta. Isso é importante ser dito para a sociedade. Toda vez que a gente discute desonerar aqui ou ali, ou tem uma justificativa social, econômica, de equidade social e de renda, ou você vai estar transferindo o custo para as camadas mais pobres da sociedade. E é dessa forma que a gente tem que colocar o debate. Quais setores, eventualmente, de fato, precisam, e quais não precisam carregar para o conjunto da sociedade esse custo, porque todos irão se aposentar desses segmentos. Não tem ninguém desses segmentos que vá adiar a sua aposentadoria. Ao não contribuir com a previdência desses funcionários, alguém vai ter que pagar a diferença para essas pessoas poderem se aposentar. Quem vai pagar? Então, esse é o debate que nós precisamos fazer de forma clara e transparente. Mas há uma negociação para repor aí esses 5,6 bilhões. Você falou, inclusive, de alguma forma, atrelar esse dinheiro ao PAC, até porque, quando a gente fala de infraestrutura, está aí um tema que interessa também aos parlamentares. Olha, deixa eu te falar, não tem polêmica sobre esses 5,6. Na minha opinião, não tem polêmica. Eu participei, no final do ano, de um diálogo direto com o presidente da Câmara, e o acordo que nós fizemos será cumprido. Foi de incorporar as emendas de comissões no valor de 11 bilhões de reais. Esse foi o acordo. O que foi colocado além disso não faz parte do acordo, e, portanto, a imprensa me perguntou da declaração do texto dele. Eu digo que eu concordo integralmente com o texto dele. O acordo é para ser cumprido. E o acordo foi 11 bilhões, que já é bastante. Somado, nós estamos falando de 50 bilhões de reais. É a metade da capacidade de investimento discricionário do Brasil. Está na mão do parlamento. Então, o Brasil tem a liderança mundial disso. Quem no mundo tem algo parecido com isso, onde o parlamento tem 50% do volume discricionário das realizações de investimento no Brasil? Acho que ninguém. E, portanto, não há aqui polêmica alguma. E nós iremos executar aquilo que foi acordado com o parlamento. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre a meta do primário. Tudo passa pela Casa Civil. A Casa Civil é o coração do governo. Não tem jeito de eu não lidar com esses temas com o senhor. O senhor defendeu, no ano passado, enfim, um caminho. E como o senhor enxerga a possibilidade da meta mudar agora, em 2024? Tem essa possibilidade da decisão ficar só para maio, no segundo bimestral? O que precisaria acontecer para o governo não alterar a meta em março, no primeiro bimestral? Olha, eu disse aqui, vou repetir. De forma unânime no governo, tem uma posição que o governo deve buscar e ter como meta o equilíbrio fiscal. E aí eu chamo a meu favor a gestão que nós fizemos na Bahia. E eu te convido a olhar a curva declinante de endividamento do Estado da Bahia. Hoje, em relação ao índice que o Ministério da Fazenda Média dos Estados, São Paulo tem um nível de endividamento 1,9. A Bahia é 0,3. Nós economizamos 9 bilhões de custeio no período em que eu fui governador. E eu deixei, em 2022, com o maior investimento da história da Bahia, 10 bilhões, 14% da receita corrente líquida. Então, é perfeitamente possível combinar equilíbrio fiscal com investimento. E o que interessa, acho, para qualquer investidor, para qualquer analista internacional que olha para o país, é saber se o país tem compromisso com a busca do equilíbrio fiscal, sim ou não. Qual a tendência à curva ao longo do tempo? É declinante do ponto de vista do déficit, sim ou não? Eventuais pontos dessa curva são pouco relevantes para quem olha e para quem faz investimento de 20, de 30 anos no país. Quem olha, quer olhar qual o compromisso que tem como tendência. E como tendência, a tendência de zero, a meta fiscal zero. Saímos de um déficit fiscal enorme por descompromisso das gestões anteriores, como, por exemplo, não pagou o precatório, não pagou o compromisso que tinha com os Estados, com o ICMS, e outras obrigações legais que nós tivemos que repor no ano de 23. E, portanto, no horizonte, sim, a meta zero. E, eventualmente, o ajuste fino disso, acho que é pouco relevante para investidor de longo prazo que busca se enxergar no país, um país que dê estabilidade jurídica, estabilidade financeira, programação de longo prazo e que garanta o retorno do seu investimento. É disso que está se falando e, portanto, nós precisamos afirmar em letras garrafais. O Brasil e o atual governo têm absoluto compromisso com o equilíbrio das contas públicas e que, portanto, quer governar abraçado com esse compromisso, mas também sinalizando para o investimento tão necessário para que o país cresça e corrija distorções sociais e econômicas. Ministro, tem uma boa notícia para o senhor. O pior do painel já passou. Vamos falar de PAC. Você estava aqui me apertando, me apertando, me apertando, sem me abraçar. Agora vamos relaxar. Pronto. Passou. Ministro, conta para a gente aqui, para essa plateia. Deixa eu só, rapidamente, eu não vou cansar vocês com a apresentação longa. Pode passar. Aí tem umas definições do que é o PAC, para que é o PAC. Pode passar. Eu só quero destacar o seguinte, o PAC, ele tem um conjunto de investimentos em infraestrutura e social, porque, além da infraestrutura, tem investimento em saúde e educação, mas também tem um conjunto de medidas institucionais, 173, se não me engano, medidas institucionais que nós estamos cuidando, desde portarias, decretos e projetos de lei. Recentemente, estivemos acompanhando a votação do novo marco de debêntures no Congresso. Agora estamos acompanhando o novo marco para modernizar o PPP, parceria público-privada. Estamos acompanhando o marco legal do licenciamento ambiental. Enfim, tem uma agenda institucional no sentido de destravar os investimentos, diminuir a burocracia, que está sendo feita em vários âmbitos, e isso faz parte do PAC também. O total de investimento está aí na tela, 1,7 bilhão. Como vocês podem ver, a maioria é investimento privado. Parte disso está na categoria de privado, outra parte está na categoria de financiamento, que também é privado, ou de estados e municípios, e de orçamento público, é a menor parte, 376 bilhões projetados em, no máximo, seis anos. Aí tem os eixos, o eixo de transporte, cidades sustentáveis e energia. São os três eixos que carregam o maior volume do PAC. Energia vai desde a transmissão, grandes linhas de transmissão, investimento em toda a cadeia, inclusive em renováveis. Pode passar. Aí tem a expectativa de criação de pós-trabalho. Pode passar. Aí as 173 medidas que eu me referi, eu também não vou cansar vocês lendo. Isso tudo está disponível no site do PAC. Aí tem alguns, eu fiz de forma resumida, um portfólio de investimentos. Renan, acho que falou aqui bastante das concessões, 107,9 bilhões, quase 9 mil quilômetros, e aí tem os anos de aplicação e dos leilões. Renan deve ter dito aqui, mas nessa plateia, eu quero dizer que nós consideramos necessário atrair novos players operadores para projetos de concessões e PPP. Entendemos que os atuais players estão ficando sobrecarregados na sua tarefa de exercer essa função, e é necessário que nós possamos juntos atrair outros players, seja para projetos de concessão ou de parceria público-privada na área de infraestrutura, não só de rodovias, aeroportos, ferrovias, portos, mas eu diria, por exemplo, na área de saneamento, que é um grande problema no Brasil, mas é um grande problema que pode ser visto também como uma grande oportunidade de investimento, já que vários estados estão modelando, estados e municípios modelando projetos de ou concessão total, concessão parcial, concessão regional, ou de PPP, ou de venda de ações das empresas públicas para o setor privado. Pode passar? Aí tem o conjunto de investimentos em ferrovias, que, de novo, nós queremos fazer, concluímos a Norte-Sul, ligando São Luís do Maranhão ao Porto de Santos, e agora queremos fazer, concluir a Leste-Oeste, que sai de Léus até o Centro-Oeste, junto com o investimento privado lá da Transnordestina. Enfim, nós queremos promover essa integração dos portos brasileiros através de ferrovia, e aí disponibilizando para toda a produção agroindustrial, não só o Porto de São Luís, mas o Porto de Percém, no Ceará, o Porto de Suape, em Pernambuco, e Léus, na Bahia, Porto de Santos. E, com isso, nós vamos criar uma competitividade entre os portos e entre as infraestruturas, facilitando com isso e reduzindo os custos do setor agro e do setor industrial para a exportação e importação. Vamos lá? Aí também, no setor de portuário, os investimentos que estão previstos, e tem outros projetos que não estão aí, seja de ferrovia ou de portos, são aqueles que foram dados como autorização. Foi dado um número bastante elevado no governo passado de autorizações, mais de 100 autorizações, nem todas, evidente, têm viabilidade técnica, econômica, ao nosso ver, mas alguns deles podem vir a ter, e nós estamos acompanhando, na medida que esses projetos que foram autorizados, mas que hoje não estão no PAC, eles poderão ser incluídos aqui na carteira do PAC. Vamos lá? Leilões de portos também, quase 8 bilhões. Vamos lá? Transmissão de energia. Essa aqui é uma outra grande oportunidade. Nós já fizemos dois grandes leilões. O terceiro leilão está marcado agora para março. Ao todo, cerca de 50 bilhões de investimentos, só em grandes linhas de transmissão. E essa é uma outra grande oportunidade de investimento, que esse investimento destrava uma série de outros investimentos em energia eólica, solar, projetos híbridos, ou de geração de biomassa, e que dependem da linha de transmissão para serem realizados. Há uma estimativa nossa que esses investimentos aí liberam da ordem de 150 bilhões de reais de investimento na geração de energia nas suas mais diversas matrizes. na área de mineração, 13 bilhões de reais previstos em concessões. Vamos lá? Saneamento, eu me referi a Itapintar de Azul, os estados que já estão em processo de modelagem, e outros estão também iniciando o processo de modelagem, de concessão ou de elaboração de PPP. Resíduos sólidos, um valor menor, mas não menos importante. Pode passar. Enfim, aí está a apresentação completa no site do PAC. O que eu quero ressaltar, e chamar a atenção, que é uma pergunta recorrente, isso aqui é um planejamento de longo prazo de seis anos. e, portanto, não se está falando de investimentos que irão crescer a sabor dos eventos ou dos palanques que as autoridades participem. É um planejamento de longo prazo, dado a partir de uma receita, de um volume de receita disponibilizado pela fazenda e pelo planejamento disponível, e que nós buscamos estruturar esses projetos e vamos fazer o ajuste fino agora, sempre atraindo investimentos privados. E aí eu queria despertar a vontade de investir e o desejo de pesquisar de todos vocês, porque a ideia é que, por exemplo, o Renan, não sei se ele destacou isso aqui, mas se uma rodovia, a concepção até aqui era fazer o estudo de viabilidade, deu ou não viabilidade para uma concessão? Ah, deu, faz a licitação. Não deu, leva para o portfólio de investimento público. E, muitas vezes, ficava na fila, dado o limite do investimento público. O que nós estamos fazendo é um mix disso. Ah, não deu viabilidade para a concessão? Quanto faltou para ficar de pé o projeto para a concessão? 10% do valor de investimento? 20%, 30%? Então, bota 10% de recurso público, em vez de concessão, faz uma PPP com 10%. Então, com 10%, você viabiliza 90% de investimento privado, coloca o projeto de pé, e, com isso, nós alavancamos um volume muito maior, onde o recurso público passa a ser alavanca para um volume muito maior do investimento privado. Então, a concepção da modelagem do PAC é essa. e, assim, nós queremos, na medida que o setor privado, e eu quero dizer que nós estamos disponíveis para receber propostas de PMI, estudos de viabilidade, onde nós possamos fazer essa parceria público-privada nos diversos projetos. e estamos disponíveis a recepcionar esses projetos, analisar de forma transparente, republicana, mas que nós consigamos, com o dado, o limite de recurso público, alavancar esses recursos privados. Ao invés de transformá-lo apenas na fila de investimento público, nós queremos usar os recursos, participando, portanto, de iniciativas privadas. Isso vale para o saneamento, isso vale para a rodovia, vale para a ferrovia, vale para qualquer investimento, onde nós podemos recepcionar essa demanda e, a partir daí, viabilizar um projeto com a maior parte do recurso privado. Eu queria, dado isso, ver se tem uma pergunta objetiva sobre a questão do PAC, que eu acho que é fundamental. E eu queria dizer que, dadas as viagens do presidente, nós fizemos também, acompanhando o presidente, aqui no Brasil e fora do Brasil, reunião com muitos países, muitos entes, públicos, estatais ou privados, e há um desejo grande de investir no Brasil. Só que esse desejo não necessariamente é em operar o investimento no Brasil. Por exemplo, o mundo árabe quer participar do investimento no Brasil, mas não quer ser operador do investimento. Ele quer um parceiro, quer alguém que opere e lhe garanta, evidente, o retorno que lhe é desejado. Então, é preciso que nós também estimulemos a estruturação desses projetos e o governo pode ser também, de forma transparente, facilitador da captação desses recursos, um estimulador da captação desses recursos, uma vez estruturados projetos que se associam com projetos correlados com o que o governo está fazendo. Aqui não está explícito, por exemplo, o investimento em saúde ou em educação, mas nós estamos trabalhando, por exemplo, projetos de PPP na área de saúde. Na Bahia, nós temos três projetos absolutamente exitosos de PPP na área de saúde. Na área de educação também, na gestão de rede pública ou de escolas. Então, também na área social, nós estamos disponíveis a avaliar, temos propostas em que nós vamos dar sequência para uma rede de policlínica, que é para diagnóstico de imagem, ressonância, tomografia, como prestação de serviço associada a projetos de PPP. Então, nós temos disponibilidade também para analisar e dar sequência a esses investimentos dentro da estrutura do PAC. Ou seja, oportunidades são muitas e nós queremos estreitar esses caminhos e entendemos que o papel nosso é de facilitador do investimento privado. E queremos exercê-lo com a máxima aproximação possível. Eu queria que o senhor falasse um pouco. O senhor tem dito que a diferença do PAC 1, dos governos Lula 1 e 2, para este PAC, para o novo PAC, é que o carro-chefe é a iniciativa privada. Então, queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso e de outras diferenças do 1 e 2 para o novo. Olha, eu diria que são realidades diferentes, completamente diferentes, dados os limites fiscais e o nosso compromisso com esses limites. e eu diria ao conhecimento gerado, principalmente nos entes estaduais, com o êxito positivo dos projetos de PPP e de concessão. O governo federal até hoje não fez uma PPP. E nós queremos começar a fazer, licitar algumas esse ano, inclusive. Eu posso dar o testemunho. O hospital mais bem avaliado na Bahia é o hospital gerido por PPP. Temos dois hospitais e um serviço que é de imagem em 11 hospitais públicos, serviço de PPP. Então, eu acho que há um acúmulo do conhecimento, do aprendizado, e que nós estamos incorporando. O presidente Lula montou um conjunto de ministros, muitos são ex-governadores, portanto, carregam essa experiência positiva de êxito de gestão nos seus estados, e nós estamos trazendo essa experiência. E, portanto, o PAC foi concebido não só sob a lógica de investimento privado, mas sob uma outra lógica. Nós reunimos com os 27 governadores, discutimos com eles quais eram as prioridades de investimento em cada estado. Então, não foi a tecnocracia que se trancou em uma sala e definiu quais seriam as prioridades. Nós dialogamos com quem foi eleito pelo povo e quais eram as prioridades. Evitamos o excesso de pulverização de investimento, porque isso é difícil de gerenciar no âmbito federal, e demos prioridade a projetos estruturantes que solucionem problemas cruciais do Brasil. Então, na educação, há um vazio de assistência de educação infantil, há um vazio de oferta de ensino técnico, há um problema social grave com a captura de jovens para o mundo do crime, e, por isso, o carro-chefe é a escola de tempo integral para criar esse cinturão de proteção social e, ao mesmo tempo, associado à formação profissional. Na área de saúde, identificamos um vazio grande e, infelizmente, um crescimento. O Brasil vinha tendo quedas substantivas de taxa de mortalidade infantil e de mães no parto. De repente, a partir de 2016 e 2017, essa curva mudou e começamos a crescer de forma acelerada a mortalidade infantil e a mortalidade de mães nos partos. E presenciamos um declínio e surgimento de muitos vazios de assistência de qualidade para o parto. Então, nós estamos oferecendo, por exemplo, maternidade e casas de parto qualificadas dentro do PAC. E o grande vazio do SUS, por exemplo, que é a área de imagem e diagnóstico, que isso ajuda a reduzir custos hospitalares na medida que você antecipa o diagnóstico, preserva vidas, reduz custos de forma substantiva. Quanto mais diagnóstico você fizer precoce, melhor vai funcionar a rede, de forma mais programada e, portanto, mais barato. É nisso que estamos apostando e enxergando em todas essas áreas, do social à infraestrutura, uma oportunidade de parceria com a iniciativa privada. Muito bom, ministro. Ainda tem um bônus de que vocês estão viajando todos os estados, começaram lá pelo seu, que é o quarto maior colégio eleitoral do país. Não, eu digo em termos de comunicar a população mesmo, e o que eu queria continuar era, estão vindo agora para estados que são governados por opositores, que estiveram em oposição na eleição, já teve São Paulo, já teve Rio, vai ter Minas. Acho que isso também tem dado um alento aí, nesse momento de polarização, de ver todo mundo junto num palco, fazendo, enfim, anunciando obras, anunciando benefícios para a população, não é, ministro? É exatamente o que eu citei aqui mais cedo, da relação republicana. Estamos com o Tarciso aqui de São Paulo. Ele apresentou o projeto do trem Campinas-São Paulo, o trem de média velocidade, nós estamos participando dele. Apresentou o projeto de expansão do metrô, nós estamos participando. Apresentou o projeto do túnel Santos-Guarujá, que nós vamos fazer meio a meio, com os custos e com a gestão. E outros projetos do Rodoanel, nós estamos participando, financiando. Enfim, nós temos que construir uma nação, um país. E quem tem esse propósito não pode fazer diferenças partidárias ou ideológicas, tem que ser pragmático, tem que olhar o interesse da população, o interesse do desenvolvimento do país. E é isso que nós estamos fazendo, buscando colocar o diálogo acima de tudo. Assim estamos fazendo com São Paulo, estamos fazendo com o Rio, o presidente esteve ontem no Rio, com grandes investimentos também. Estamos indo hoje para Minas Gerais. Estamos buscando o entendimento com o governador para solucionar uma dívida gigantesca, histórica e quase secular do Estado de Minas Gerais, que precisa ser equacionada. Minas é um Estado muito importante para a nação. E esperamos chegar ao entendimento também com o governo do Estado. E temos outros investimentos previstos lá. Amanhã, por exemplo, estamos anunciando a 381, não sei se o Renan citou, foi para a concessão, deu deserta, o TCU tinha imposto limitações na modelagem que nós entendíamos que iria desestimular o mercado, e isso ficou materializado na não presença, na listação. Agora o TCU se convenceu a recolocar no edital aquilo que nós tínhamos proposto lá atrás. Nós esperamos obter sucesso nas concessões de Minas agora, que tem uma característica grande, de grandes maciços, de grandes acidentes, e, portanto, a operadora não pode correr risco se uma montanha escorrega, ela não é responsável pelo escorregamento da montanha. Portanto, ela não pode assumir os custos disso, senão ninguém vai participar de um processo desse. E, como eu disse antes, amanhã nós anunciamos dois trechos das 381, nós trazemos para ser uma obra pública, dois pedaços, ao tempo que nós realicitamos a 381 integral em concessão. Com isso, nós diminuímos um pouco do esforço do investimento e, ao nosso ver, viabiliza o sucesso do próximo leilão. E vamos percorrer, tivemos já com o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Quem quiser dialogar terá os braços abertos do governo federal. Essa é a orientação do presidente Lula, não olhar a cor partidária, não olhar o partido político de ninguém, olhar o interesse da nação, aquilo que é mais estratégico, que é republicano, que nós possamos executar. Ministro, nós começamos falando de tempo, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi uma alegria tê-lo aqui, foi muito interessante saber de tudo isso. Agradeço muito a sua presença. E aí E aí E aí E aí